que é a representante brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. Tá aí a Laila, número 546. Você tá acompanhando a repetição do lançamento da Laila, que é a recordista brasileira. Ela tem, aliás, a recordista brasileira é a Sueli Pereira dos Santos, com 61,98. Mas ela tem a marca bem acima do que exige a Confederação Brasileira, mais de 60 metros. 53 e 45. Abre bem o serviço, já assumindo a liderança, mas com viés de alta, ela tem uma velocidade de braço muito forte, o deslocamento do braço é muito rápido, vai crescer. E agora vamos pra mais uma semifinal dos 200 metros rasos. Vamos ver o balizamento dos atletas pra esta segunda semifinal. Apenas oito estarão na grande final de amanhã. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV. A gente faz o convite para, a partir das nove da manhã, você estar ligado. O chileno Christian Reis na raia dois, Leandro de Araújo na três, Sandro Viana na quatro, Nilsson André. Na raia cinco, Rodrigo Patativa na seis, o Fabiano da Silva na sete e Ivan de Melo na raia oito. Favoritos aí pra vencer essa série, Lauter Nogueira. Um duelo bem interessante ali pelo meio, entre o Sandro Viano e o Nilsson André. Vai ser bem interessante, Nilsson, que é um especialista dos 200 metros. Aí o chileno Christian Reis. Vamos apresentando os atletas. Leandro de Araújo na raia número três. Na quatro, o Sandro Viana. É o terceiro do rangue brasileiro, com 20 e 43, o Sandro. Tá aí o Nilsson André, na raia número cinco. Melhor marca esse ano, 20 e 68. Na raia seis, o Rodrigo Patativa. Apresentamos o Fabiano da Silva na raia sete. Fabiano da Silva. Fechando, na raia oito, Ivan de Melo. Ivan de Melo. São os atletas que participam desta semifinal. São sete atletas. A raia um fica livre. Eles largam da raia dois até a oito. Vamos acompanhar, então, esta série semifinal. A prova é que o atleta, além de veloz, ele tem que tentar neutralizar a força centrífuga que vai o empurrar pra fora da pista, nesses primeiros 100 metros em curva. Com 20 e 52, o Aldemir da Silva Júnior venceu a primeira série semifinal. Vamos ver os classificados nesta série pra grande final de amanhã. Serão oito atletas. Na decisão dos 200 metros rasos. Os atletas já se colocando nas suas raias, na sua posição de largada. Nilson, que larga muito bem, deve liderar os primeiros 100 metros. E o Sandro, na sua característica de recuperação na segunda metade, vai travar um duelo muito interessante. Veio ali a oração do Ivan de Melo na raia oito. Aí vem o tradicional. As suas marcas, o tiro e a largada. E a gente tá acompanhando. Os atletas já fechando a curva. Olha o bom desempenho do Fabiano da Silva na curva. Agora você vê que o Nilson André e o Sandro Viana. O Sandro Viana vai abrindo. Pra chegar em primeiro. Nilson André em segundo. Fez como o Lauter antecipou. Uma boa largada. O Nilson André fechou a curva na frente. Mas quando eles ganharam a reta, o Sandro Viana disparou pra assumir a ponta. E fechou na primeira colocação. E colocando uma sobra, né? Ele correu muito bem, como de hábito, a partir dos 120 metros. Tem uma resistência e velocidade impressionante. Uma tolerância ao Lactato também em nível altíssimo. Apesar de que só no finalzinho, o Lactato começa a promover catástrofes nos atletas. Olha, chegada muito tranquila do Sandro. Aí você tem a repetição, olha aí. O Sandro Viana. Com o tempo de 20h59. Um pouquinho acima do tempo do Aldemir Júnior. Na série anterior, ele fez 20h52. Aí o resultado. 20h59 o Sandro. Nilson André 20h79. Rodrigo Patativa 21h24. É o resultado final desta série semifinal dos 200 metros rasos masculino. Já já vamos acompanhar a última série. Estamos de volta agora com a prova do lançamento de dardo. Estamos ao vivo aqui no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. É a final do lançamento de dardo. E agora vamos para mais um lançamento da Laila Ferrer da Silva. Que é a representante brasileira nos Jogos de Londres. A saída do dardo na mão não foi tão veloz, nem um ângulo muito bom. Não foi otimizado o ângulo. Então o lançamento não foi dos melhores. O dardo que tem para as mulheres até 2,30 metros. Deve ser lançado com velocidade e imposto pela mão. Um ângulo correto para que ganhe o máximo possível de distância. É, ficou bem abaixo da marca anterior que ela alcançou no primeiro lançamento, né? Agora 47,23. E está bem longe dos 60,21 metros que ela atingiu no GP Brasil de Atletismo no Rio de Janeiro, lá no Estádio do Engenhão. Conquistando o Índice Olímpico. O recorde do troféu Brasil de Atletismo é da Alessandra Nobre Rezende, 58,21. Estamos acompanhando imagens ao vivo aqui do Ibirapuera. E aí a Emelir Conceição sentiu uma contusão no joelho e ela está chorando. Vai ter que abandonar a prova. Você pode estar se perguntando, mas se o lançamento do dardo é feito com o braço, mas a corrida para o lançamento é feita pelas pernas e os últimos passos que são laterais, trançados, acabam gerando um desgaste, um esforço muito grande exatamente para os joelhos. Então a dor no joelho atrapalha absurdamente o atleta. Ela é atleta do Pinheiros. E aí o momento em que ela pede para não arremessar. Ela abriu mão desse lançamento que seria o dela. Ela vai tentar se recuperar até o próximo ou até sair fora da prova. É porque nós vamos ter na sequência, para os últimos três lançamentos, apenas os oito melhores. Como ela está com apenas 36 e 36, vai ficar de fora. Ela vai assim, com essa desistência da terceira tentativa, também desistindo oficialmente da prova. E agora nós vamos para a próxima largada das semifinais dos 200 metros rasos. Aí o palizamento. Michel Mari, do Uruguai, Eric de Jesus, Bruno de Barros, Ailson Feitosa, Basílio Júnior, Renan Oliveira e Adalto Ricardo. São os atletas alinhados. Duelo muito interessante nas raias 4 e 5, hein? É bom ficar de olho então na raia 4, no Bruno de Barros, e o Ailson Feitosa na raia 5. O Láuternogueira está chamando a sua atenção. Amigo ligado aqui no Sport TV. Aí a apresentação do Michel Mari, do Uruguai. Na raia 3, o Eric de Jesus, brasileiro Eric de Jesus. Aí nós temos o Bruno de Barros, um dos favoritos. É bom ficar de olho nele. Do lado dele, Ailson Feitosa, outro favorito. A briga deve ficar entre os dois. Basílio Júnior, vai na raia número 6. Na raia 8, Adalto Galdino. Aí o Adalto Galdino Ricardo, na raia número 8. Nós não temos... A raia 7 está vazia. Seria do Renan de Souza Oliveira, mas ele não vem para a prova. Vamos então para a largada. Desta última série semifinal dos 200 metros rasos. É a última chance de classificação para a grande final de amanhã. E para a obtenção ainda, para quem não tem, do índice Olímpico. Que é de 20 segundos e 51 centésimos. O índice da Confederação Brasileira de Atletismo. Vai crescendo a expectativa. Os atletas... Olha, a raia 7, você vê ali vazia, né? Seria do Renan de Souza Oliveira. Os atletas já se colocando. De olho no 191, Bruno de Barros. E no 436, Ailson Feitosa. Nas raias 4 e 5. Vai começar a prova. Ouvimos o tiro. Está aí a partida para a última série semifinal dos 200 metros rasos. O Bruno vem muito forte, hein? Ele é o Bruno de Barros na raia, número 4. Vem forte para assumir a liderança. Já dispara na frente. O Ailson Feitosa vai ficando para trás. E o Basílio Júnior fez uma grande prova. Chegou na segunda posição. 20 e 52 o tempo do Bruno Barros. Um centésimo do índice. E ele iguala a marca do Aldemir Júnior. Que é de 20 e 52. Um centésimo do índice, hein? E aí ele coloca pressão, né? Naqueles atletas que já têm o índice. Pode chegar amanhã na grande final. Para buscar esse índice, alguém pode sobrar. Alguém que está muito tranquilo, né? Quando vários atletas têm o índice, vai pelo ranking. É decidido ali na pista, é decidido amanhã. Exatamente, o atleta sairá da pista sabendo se vai ou não. É na linha de chegada desses 200 metros. Aí o resultado final desta última série. Você está vendo de novo a chegada do Bruno de Barros. Com o tempo de 20 segundos e 52 centésimos. Aí o resultado final. Bruno de Barros em primeiro. O Basílio Júnior em segundo. E o Ailson Feitosa com 21 segundos cravados. Chegou na terceira posição. Tem uma grande final amanhã, hein? Vinhari. Diga, André. Olhando por aqui, eu observei que o Bruno veio um pouco na força. Nos últimos 60 metros, ele vem fazendo pouco força. E isso é muito prejudicial. É, vai com desgaste acima do limite, né? Talvez com quase 24 horas. Ele realmente saiu na frente já. Mas continuou fazendo força. Talvez a expectativa dele fosse fazer logo o índice hoje. Entrar com um pouco mais de tranquilidade amanhã. Nos 200, na final dos 200. De repente, se for um ritmo mais cadenciado na final, ele vai ter que correr sozinho. E não conseguiu por um centésimo. Mas realmente ele fez força até o final. Mas talvez ele esteja se valendo da rápida recuperação que ele deva ter. Quase 24 horas de diferença em relação à final. Vai ser, tudo bem que vai ser na parte da manhã, mas no dia seguinte. Então, o Bruno, que teve uma parada na sua profissão de atleta por dois anos. Em função da punição por doping. Voltou no ano passado vencendo o Troféu Brasil nos 100 metros. Com marcas excepcionais. E continua nesse processo de melhora também nos 200 metros. Linhares e Lauta, lembrando que, na verdade, o Bruno é o único que está garantido. Como ele venceu o Troféu Brasil no ano passado. E a marca dele ficou entre as 10 melhores marcas do ano. Critério da CBH diz que ele já está garantido. Então, teoricamente, o Troféu Brasil para ele é um treino. Porque a vaga dele está garantida. O que acontece é, quem está abaixo dele. Que é o Diego, o Aldemir e o Sandro. Esse sim. Esses estão brigando aí por tempo, por centésimos, para saber quem que vai. Então, o tempo do Troféu Brasil, nesse caso, é essencial para decidir quem são os outros dois que irão representar o Brasil nas Olimpíadas. Muito bem lembrado. Temos atletas que, até que no ano passado, estavam bem ranqueados. Entre os 10 melhores do ranking mundial. E aí, o Marilson Gomes dos Santos, que estava em 21º no ranking da Maratona, pela dificuldade. Afinal de contas, ele era o único não queniano, não africano, a estar ranqueado no Mundial. Esses atletas foram colocados como, assim, intocáveis para a CBH, para irem aos Jogos Olímpicos. Foi uma decisão interessante e está vendo que frutificou. É, e ele obteve no ano passado o tempo de 20 segundos e 16, né? E durante muito tempo foi o décimo do ranking mundial. É um tempo extraordinário, né? Você vê que aqui, o melhor tempo, por enquanto, 20 e 52. Muito acima, hein? Acima, inclusive, do índice Olímpico. E... Estamos acompanhando a imagem agora, olha só. A gente já vai ver o Ailson Feitosa. O Ailson Feitosa, que chegou na terceira posição nesta série semifinal. Ele desabou na pista, chegou em quarto lugar, né? O Ailson chegou em terceiro lugar. Eu acho que ele pagou caro para tentar acompanhar o Bruno na curva. Ele estava ali do lado do Bruno e fez muita força durante a curva. Entrou na reta já meio vendido. E a gente tem a imagem do Ailson Feitosa, que está tentando se recuperar, né? O esforço, às vezes, vai no extremo. O atleta tenta superar o próprio limite. E acaba pagando por isso, né? Veja aí a situação que vive nesse momento. O Ailson Feitosa. Daqui a pouquinho nós vamos ter a definição, então, da fase final dos 200 metros rasos. Amanhã você vai acompanhar ao vivo os oito atletas que vão disputar a medalha de ouro nesse Troféu Brasil de Atletismo. Troféu Brasil de Atletismo aqui no estádio Ícaro de Castro Melo, ao lado do ginásio do Ibirapuera. Aqui é um palco de grandes acontecimentos, né? Estádio Ícaro de Castro Melo, que já foi, há algum tempo atrás, também palco de jogos de futebol, né? O Corinthians chegou a mandar jogos de futebol aqui. Aí a gente tem a repetição da prova, olha só. O Ailson vem ali tentando... Na chegada ele acabou sentindo o Bruno de Barros... Comemorou, chegou na terceira posição, foi ultrapassado pelo Basílio Júnior, ele estava logo ao lado. Aí nós temos a nossa lente de aumento, né? No momento em que ele desabou ali, está vendo de amarelo aqui embaixo, olha. No momento em que ele sentou na pista... E desabou. O calor está alto, a temperatura está alta aqui em São Paulo. Vai ter dado hipotensão aumentando ali, baixou a pressão dele. Ele que já vinha meio descoordenado nos últimos 30 metros. Linhares. Pois não, André? Eu estou observando aqui debaixo o médico de São Caetano, que está aqui com ele. Ele está se queixando muito de dor, de uma dor muito forte na cabeça. É, resultado aí do esforço, do calor, né? Nós temos já classificados, então, para a final dos 200 metros, o Aldemir Júnior e o Jackson da Silva. Na primeira semifinal, o Sandro Viana e o Nilson André, da segunda série semifinal. O Bruno de Barros, o Basílio Júnior, o Ailson Feitosa e o Michel Mari, uruguaio. São os oito finalistas dos 200 metros rasos com o resultado desta fase semifinal disputada agora há pouco aqui no estádio Ícaro de Castro Melo. A gente segue acompanhando o lançamento do dardo feminino. Nós temos, por enquanto, a Jusciele de Lima na liderança. Fez um excelente lançamento agora há pouco. 57 metros e 85. Passando para a segunda fase, para a fase final dessa grande final, na frente, né? É, na frente, da Laila Ferrer Silva, que é a favorita para conquistar a medalha de ouro. A Laila tem 55,11 e a Jusciele de Lima, 57,85 nesse momento. As duas que brigam pela primeira posição. E daqui para a frente, já fechada a terceira série de lançamentos, nós vamos ter apenas as oito melhores das doze atletas que participam. seguindo na competição. São imagens do estádio Ícaro de Castro Melo, em São Paulo. Daqui a pouquinho vamos ter também na sequência deste Troféu Brasil de Atletismo a prova semifinal dos 400 metros com barreira. Semifinais masculina e feminina. Daqui a pouquinho. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Esporte TV. Lembrando que a gente ainda tem hoje as finais do salto em altura. A final do lançamento de disco os 3 mil metros com obstáculo feminino. E hoje também temos o Luiz Alberto Araújo lutando no decátulo para alcançar o índice olímpico. Aí, os 400 com barreira, semifinal feminina. Brenda da Costa, Vanessa Zavowski, Aelaine Paixão, Luciana França, Melissa da Silva, Dandeua da Silva e Amanda Tomás. São as atletas que participam desta semifinal dos 400 metros com barreira. Na raia 2, número 747. Aí a gente está apresentando as atletas. Brenda da Costa vai largar na raia número 2. De São José do Rio Bredo, a Brenda. Número 70, para dormir, Vanessa Zavowski. Aí temos a Vanessa Zavowski que larga na raia número 3. Aelaine Paixão vai na raia número 4. É a segunda do ranking brasileiro. Tem 57,43 esse ano. Vamos agora para a raia número 5. Luciana França. 400 metros com barreiras. 55,46 é o índice. Elissa da Silva largando na raia 6. Na raia 7, número 125. Aí temos a Dandeua da Silva. E na raia 8, com número 3, e a Amanda Tomás vai largar na raia número 8. São as sete atletas que participam desta semifinal buscando um lugar na decisão que vai acontecer amanhã. A decisão da medalha de ouro. E é uma prova dura. O 400 rasos já é uma prova dura. 400 com barreiras. Já barreiras a 76 centímetros para as mulheres. 10 a serem transpostas nos 400 metros. Prova realmente dura e técnica. Vamos então para o início da prova. O atleta já prontas esperando pelo tiro para a largada. E aí, começa a prova semifinal dos 400 metros com barreiras. Vamos juntos! Elaine já está na frente, está passando das primeiras barreiras, ela já assume a liderança pela raia 4. Na raia número 4, Elaine Paixão está aí liderando. Veja que ela já vai abrindo lá na reta oposta. Vamos ter mais uma curva. A Elaine já vai abrindo frente. E do lado dela, a Luciana França na raia 5 vem em segundo lugar. E agora, elas vão para a reta final. No momento de decidir a prova. Olha como vem bem ali na raia número 5, a Luciana França tenta se aproximar mas a liderança é da Elaine Paixão. E a Vanessa Zavolsky na raia número 3 vem na terceira colocação. Aí está o resultado final da prova 58 e 33. Vitória da Elaine Paixão. Conquistando a classificação para a grande final. Correndo para se classificar, tudo bem que é uma prova que não adianta aliviar demais, vai se desgastar, mas ela tem como melhor marca, corre na casa 57, correu para 58 nessa semifinal. O recorde do torneio do Troféu Brasil de Atletismo é da Lucimar Teodoro, alcançado em 2004 com 55 e 94. Que irá correr na terceira série e é uma das favoritas, os grandes favoritos dessa prova. ali a gente acompanha de novo o desempenho da Elaine Paixão que já assumiu lá no comecinho em André Domingos a liderança da prova lá no final da primeira curva já entrou na reta oposta com uma boa vantagem sobre a Luciana França que chegou em segundo lugar. É, a característica da Elaine é sair exatamente assim, transpondo as barreiras com uma grande velocidade, retomou ali a liderança na verdade no finalzinho veio muito bem. Aí a gente tem imagens da chegada da Elaine Paixão 58 e 33 o tempo alcançado por ela. Lembrando Linhares que pra final vai ter que correr melhor se quiser subir no pódio. É, o alerta do André Domingos experiente, especialista nas provas de revezamento ganhou duas medalhas em Jogos Olímpicos e é o nosso comentarista. Aí o resultado final desta primeira série Elaine Paixão Luciana França e a Vanessa Zavolsky em terceiro foram as três primeiras colocadas. Voltamos com o lançamento de Dardo. Estamos acompanhando ao vivo o lançamento de Dardo. E agora vamos para o lançamento da Laila. Aí a Laila Silva a representante brasileira nos Jogos Olímpicos ela melhorou a sua marca se aproximando. Apesar de não ter saído com um cara de poucos amigos não gostou muito desse lançamento daí ela deve ter melhorado um pouquinho em relação ao seu melhor que é 55 e 11. ela tem a marca de 55 e 11 está em segundo lugar ultrapassada na terceira série olha aí a nossa lente de aumento buscando os detalhes né. Nenhuma parte do corpo pode passar aquela linha cheia ali na frente. Aí você tem 54 e 06 o lançamento da Laila. Aí a líder a Juscelene de Lima ao vivo você tem a final do lançamento de Dardo. Juscelene de Lima que tem 57 e 85 por enquanto vai na frente. Está liderando a competição e por enquanto é dela a medalha de ouro. Já já vamos abrir a quinta série de lançamentos tem mais duas possibilidades a Laila para tentar ultrapassar a Juscelene e assumir a liderança para buscar a medalha de ouro que é o objetivo dela. A Laila já tem a sua presença nos Jogos Olímpicos de Londres confirmada. Você já sabe 27 dias já estamos na contagem regressiva para termos a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres serão quatro canais em alta definição você já sabe Londres 2012 é mais Sport TV estamos no troféu Brasil de atletismo ligados ao desempenho dos atletas brasileiros aqueles que vão para Londres aqueles que ainda tentam nas últimas possibilidades a chegada aí a gente tem o lançamento da Luziana Torre Luziana Tomé aliás fazendo o lançamento já na quinta série tivemos a pouco a Juliana de Souza atingiu 43 e 67 e agora foi a Luziana Tomé ela que vem sentindo muita dor acabou verticalizando demais o seu lançamento a nossa lente de aumento para observar ali os detalhes do lançamento vamos voltar agora para os 400 metros com barreiras nós vamos para a segunda série semifinal vamos conferir o balizamento desta semifinal dos 400 metros com barreiras aí você tem na raia 3 Débora dos Santos Jailma de Lima na 4 Fernanda Tavares na 5 Aline da Rosa na raia 6 e a Jussara do Carmo na raia 7 são apenas 5 atletas participando desta semifinal apresentamos uma a uma Débora Santos tem o número 251 saiu uma de Lima vai na raia número 4 ela é terceira do ranking brasileiro com 57 65 na raia 5 Fernanda Tavares você está vendo aí a atleta número 107 Fernanda Tavares Aline da Rosa vai pela raia número 6 e na raia 7 fechando o balizamento temos a Jussara do Carmo são as 5 atletas que concorrem nesta semifinal tivemos a pouco a vitória da Elaine Paixão na primeira série semifinal são 8 vagas sendo disputadas nesta semifinal para a grande final de amanhã que você vai curtir aqui no Sport TV a partir de 9 da manhã tem o troféu Brasil de atletismo não tem o troféu Brasil a gente vai curtir para a grande , é eu não